Seu férman da� scorante me Au 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 Bota a tchechequinha pra dar beijo no meu par Bota a tchechequinha pra dar beijo no meu par Bota a tchechequinha pra dar beijo no meu par Eu tô fumadão, ela fuma dona, eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidão, ela vai fuder doidão Fala o que chato e para o pé, aos árvores assim Vem que essa xoxa tá linda, não colante bem Au au au, au au au, bota a tchechequinha pra dar beijo no meu par Au au au, au au au, bota a tchechequinha pra dar beijo no meu par Au au au, au au au, bota a tchechequinha pra dar beijo no meu par Au au au, au au au, bota a tchechequinha pra dar beijo no meu par Eu tô fumadão, ela fuma dona, eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidão, eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidão Eu tô fumadão, ela fuma dona, eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidão